Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, Serra dos Dins. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Acesse meu site www.beautacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no nosso canal do Youtube.